boa tarde bom dia boa noite galera vou fazer esse vídeo aqui é pra pessoas que está interessado em fazer um fundo a tela de projetor que funcione legal na claridade eu peguei um gancho de um vídeo de um rapaz não me recordo ele fez uma tela mas ele fez direto na parede dele passou massa corrida tudo certinho eu como já tenho essa tela aqui eu vou pintar ela porque ela estou com duas luzes bem forte aqui ó se você reparar eu fiz esse essa cartolina pra ter uma noção como funciona no claro e eu fiquei espantado com o resultado e só passei uma de mão só para não estragar muita tinta e olha como ela não reflete a luz ambiente só reflete a luz do projetor dá uma olhada e se você for ver eu não acreditei porque se você for ver ela é preta cartolina é preta mas quando ela vai pra frente da tela é uma mistura de tinta eu vou deixar uma mistura de tinta é de tintas encontradas em papelaria e em casa de tinta mesmo vou deixar em abaixo do do vídeo as tintas necessárias a quantidade de cada de cada tinta é impressionante como não reflete a luz eu fiz do eu vou pintar essa tela todinha e depois eu jogo outro vídeo no no meu canal é como ficou o resultado mas só pelo teste vou dar três de mão nessa tela só pelo teste já deu para ver que realmente funciona de verdade mesmo muito interessante é pintura fundo para telão para assistir no claro muito bom só seguiu o as receitas das tintas certinha a risca tanto a quantidade como a marca das tintas também não pode mudar senão resultado não pode ser o mesmo beleza deixa curtida aí pessoal compartilha se inscreva no canal aí que desses vídeos sempre vou estar postando aí vídeos vídeos interessantes valeu